Oi, Larissa, acho que não vou mostrar a roupa, você é a menina das ajudas. Obrigada, Geni. Deixa eu provar o quê? Boa noite, Eric. Boa noite, Paulo Henrique. Obrigada, Marcos. Aí o carinha que queria saber se eu aceitava o negócio dele, aí a Larissa faz conteúdo. Obrigada, Evandro. Jogador, vaqueiro? Nunca fiquei com jogador, nunca o vaqueiro, Maicon. Mas eu acho que foi o meu jogador. Embora eu moro na roça, né, mas eu não ajudei o vaqueiro. Obrigada, Evandro. Um beijo. Cruzeiro fez até... Não, vai falar sobre o espaço. Rafa de Pirituba, São Paulo. Oi. Oi, Gabi. Boa noite, Franci. Boa noite, Teirone. Dois a zero cabuloso e não conheço esse time. Qual seria o desafio? Mamãe, Teirone. Olá, Alex. Eu sei que assim, Enzo vai em todas as áreas e ele aparece em todas as minhas. E aí, Larissa, a gente quer vir cantar essa foto. Oi, Teirone. Boa noite. Você jogou na onde? Como assim? Obrigada, Evandro. Pois é, Cláudio. Vou até tirar um print aqui, ó. Eu não fiz live ontem por causa do Atlético mesmo. Eu fiquei mal. Não fiquei bem. E decidi não fazer. Oi, Biel. Oi, Aguinaldo. Vitinho. Eu vou estar te ignorando porque eu não ia no começo com o Cruzeirense. Tem silicone? Tem. Silicone no meu peito. Porque Deus não me deu. Hi, Flamengo. Olha a terra. O Tony. Obrigada, Luiz Fernando. Oi, Israel. Oi, Thiago. Hi, Tony. Eu vejo todas as suas pratinhas. Obrigada, Thiago. Boa noite. A Dilson. Boa noite, Missarela. Obrigada, Rogério. Boa noite. Rafael, de 34 mil solteiros, já mandou 300 mensagens falando que pra solteiro. Gente, curtam a live, viu? Curtam, curtam, curtam. Não faz um pico, sabe? Não vou tapendo, tá? Bebê, eu não sei. Oi, Lubia Lopes. Oi, Pedro Games. Rude. Oi, Luquinha. Oi, Ilan. Vamos do ceguidão do Lúcio Efernaldo. Que pecado. Oi, Jalan. Oi, Miguel Araújo. Oi. Usa, não sei o quê. Pode me passar a cantada, Luquinha. Já usou base da MAC só quando eu fui modelo. Fran, eu nunca comprei, não. Mas maquiadoras já usaram em mim. E de todas as bases que maquiadoras já usaram em mim, a que eu mais gostei foi a da Hairy Beauty, da linha da Serena. Taos aqui também, Israel. Um abraço, Silva. Boa noite, Jalan. Tenho 21, Thiago. Gente, eu tô tentando responder. Ó, é muita gente. Oi, Thalia. Oi, Aderbal. Como faz papel? Oi, Israel. Se eu tivesse 50 reais, eu tava rica. Não vou mostrar o look. Boa noite, Thalia. Boa noite, Aderbal. Obrigada, Aurélio. Aí, gente, o Faelzinho tá solteiro. Boa noite, piloto. Tô descalça. Tão solucionando o Hulk. Mas é, agora eu nunca me ouvem te quero. Obrigada, Thiago. Cadê o like, gente? Curtam. Oi, Paulinho. Oi, Aderbal. Meu filho, eu não tenho 20 reais. Eu não tenho 30. Eu não tenho nada. Alô, eu tô falando... Gente, eu tô mandando muito mensagem. Tomei banho hoje. Você vai achando? Eu acho que é seu nome. Sei lá. Oi, Enzo. Sofre, né? É o que a gente faz quando a gente quer alguém. Não pode ter. Eu também tô sofrendo. Oi, Marcos. Oi, Ederbal. Oi, Bruno. Gente, segue o Giovanni aí. Oi, Diogo. Um beijo pro Tocantins. Oi, Abner. Boa noite, Silva. Ou ele, pode. Bem, Silvio. Boa noite, Walter. Boa noite, Lia. Boa noite, Talita. Obrigada, Abner. E a Simão... Oi. Não sei qual é o seu nome. Se o homem já chegou na luta, eu não posso chegar no estado de sudo. Obrigada, Lucas. Gomes, um beijo. Amo você, linda. Também te amo, Victor. Eu pareço palhinho e barros. Obrigada, Lucas. Ó, que tanto. Um beijo. Gente, contam bastante ao live, hein? Oi, Trindade. Saludo. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Um beijo. Gente, é muito arrasto. Obrigada, Lucas. Ian, obrigada. Obrigada, Lucas. Um beijo, por Deus do céu, porque eu vou chifre. Foi bem por aí mesmo, Caio. Oi, Márcio. Obrigada, Roxo. Obrigada, Fábio. Obrigada, Lucas. Gente, o Lucas, olha. Arrasando hoje. O pai pode desabafar? Pode. Obrigada, Lucas. Coração pra você. Oi, calhada. Oi, Souza. Oi, Rodrigo. Gente. Thalia. Eu amo esse meu ovo. Mas eu não sei fazer. Eu acho que no Brasil não tem o microfone, né? Oi, Francisco. Fica de pé. Não vou ficar, Agnaldo. Durmo bem pouco, Silva. Você quer desabafar aqui, Alatório? Olha o Emmanuel aí, voltou. Ué, pô. Manda presente a noite toda. Eu não vou recolhar, não. Oi, Géberton. Vocês também perderam, Alatório? Eu entendo. Galto não perdeu? O Gabriel.